Eu não tenho um segundo de paz, meu Deus, foi dois minutos e meio de vídeo, eu não vou até o final não galera, pelo amor de Deus, tô uma hora gravando já. Seja muito bem-vindo a mais uma análise, esse quadro aqui no canal onde eu faço uma análise das técnicas de algum batera que você manda pra mim. Então se você quiser que no próximo vídeo apareça algum batera que você mandou, deixa muito nos comentários quem é que você quer pra o próximo vídeo. O analisado de hoje vai ser o Nathano Weiss, é o jeito que eu salvei o contato dele no meu celular. Ah, faz muitas análises que vocês pedem pra eu analisar o Nathano Weiss, tocando Os Planos de Deus. A gente fez uma análise dele já, tocando uma outra música que eu não lembro qual que era, acho que era Além do Rio Azul, e ele meteu nota na Lei do Rio Azul mesmo. É uma característica do Nathano colocar bastante nota nas músicas, então vai dar um pouquinho de trabalho aqui. Então já preciso do seu like, rola embaixo, não custa nada, demora nem cinco segundos clicar no like. Clica aí, pô, fortalece o canal pra gente tá sempre trazendo novas análises aqui. E antes eu preciso te falar que isso daqui não é um react, é uma análise. Eu vou pausar o vídeo várias vezes pra gente realmente analisar o que ele tá tocando, e eu vou tirar e passar pra vocês na hora. E por eu tá fazendo tudo na hora, pode ter coisa que vai ficar igual, pode ter coisa que vai ficar só parecido, pode ter coisa que não vai ficar nada a ver, e coisa que a gente escolha não tirar, por ser muito difícil. E agora que você sabe disso, você já deve tá imaginando que dá bastante trabalho gravar editar um vídeo desse, e realmente dá. Só que tem algo que você pode fazer que não dá nem um pingo de trabalho, que é se inscrever no canal. Então rola pra baixo, se inscreve, ativa o sininho pra você ser avisado sempre que essa aula sair toda semana, e deixa o like pra sempre fortalecer o canal, e a gente continuar trazendo novas análises pra você. Não esquece também de comentar quem que você quer pra próxima análise, fechou? E se você quer dominar esse estilo de virada gospel shops, criar e aplicar viradas em qualquer música também, assim como vários dos baterias que eu faço análise aqui, te convido a clicar no primeiro link da descrição e conhecer o 50 viradas 2.0, que é o meu método definitivo de criação e aplicação de viradas na bateria. Espero lá, tá? Bora lá. Ah, essa música, todo mundo que vai tocar essa música, hum, tem uma frase do Vitinho nessa música que é... Um negócio ridículo, assim, do... Tá louco? Mas vamos ver o Natão agora, vai? Essa música é boa, hein? Vamos, começamos. O bom que eu gosto é que o Natan é meu aluno, né? Então ele faz as técnicas, tudo que eu sei fazer, aí é fácil fazer análise. Cadeira, tá, Natanzinha? Mas é fácil, meu. Essa daqui não tá difícil, tá? Começa com um bumbo fazendo drag. Caixa junto com o chibau aberto. Virada tá infusa, tá? Aí, direita, direita, no tom, esquerda, bumbo. Fechou? Ok, então, é como se a gente pudesse colocar um bumbo aqui, ó. Depois da caixa, só que ele não põe, ele pula. Logo que eu ponho essa esquerda na caixa, bumbo. Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, bumbo, bumbo. Inteira, devagar. Começa no I do terceiro tempo. Então conta. Um e E, a dois e E, a três. Ok, pra caixa cair no E. Próximo. Bonito isso aí, hein? Interessante. Ele tá fazendo isso aqui junto com o baixo, tá vendo? Interessante pra caramba. Enquanto ele tá marcando aqui, como se fosse você fazendo uma condução no tempo da música de semicolcheia, tá? Aí ele pega essa mesma condução, coloca bumbo com a esquerda, direita no surdo. Beleza? De boinha. Bonitinha, bonitinha. Vai começar no I do terceiro tempo, tá? Infusa também. Direita, direita, esquerda, bumbo. Fechou? Aí, um, dois. Aí, a direita junto com o bumbo, tá? Um, dois, três. Direita, esquerda, direita, tá? E aí, esquerda, direita, bumbo, bumbo. Aí pode fazer os dois pratos, um prato só. Você que sabe, tá? Bem tranquilo. Virada a basiquinha, faz assim, ó. Essa é bem tranquila. Tem várias maneiras de distribuir, mas você faz direita, aí um drag com a esquerda, tá? E aí, um, dois, três, quatro. Isso aqui é lindo, velho. Bonito isso aqui que ele tá usando, muita gente tem dúvida. É o up, down, só que ele não tá acentuando tanto. Mas vê, que ele faz os acentos com o corpo da baqueta e a nota do contra, entre aspas, com a cabeça. Isso é up, down. O que que é? O up é quando o seu punho vai pra cima e o down é quando ele desce. Up, down, up, down, up, down. Certo? Aí ele conduz assim. E ele gosta muito de fazer em semicolcheia junto com a mão esquerda. Não contínuo, mas às vezes. Lindo isso daqui também. Muito bonito isso daqui também, tá? Tá fazendo um drag, bumbo, bumbo, direita. Aí esquerda, direita, direita. Aí direita com o bumbo, o chival aberto. Caixa, tá? Tranquilo também, galera. Pô, tá de boa, né? Usou um flanzão, rulo de cinco no chimbal. Pra quem não assiste as análises, rulo de cinco, direito, direito, esquerda, esquerda, direito. E aí pode fazer um espécie. Várias maneiras bonitas de fazer, tá? Tá muito bonito, velho. Tá doido. Olha lá que essa aqui ficou bonita, hein? A gente vai começar com o bumbo, tá? Direita, esquerda, direita com o bumbo. Esquerda, direita, direita, esquerda. Tá? Fechou? Aqui a gente vai fazer bumbo, direita, esquerda, bumbo, flan, com o tom e a esquerda. Bumbo, direita, esquerda. Fechou? Até essa parte. Logo após essa esquerda na caixa, bumbo, bumbo, direita, esquerda. Direita com o ride, esquerda na caixa. Logo após essa esquerda na caixa, bumbo, bumbo, direita, esquerda. Bumbo, bumbo, direita, esquerda. Direita no ride de novo, esquerda na caixa. E pra finalizar, bumbo, bumbo, direita, junto com o chival aberto na esquerda. Bumbo, e aí direita, direita, esquerda junto na última direita. Bumbo, bumbo. Ok? Inteira, devagar, tá? Bumbo, 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 bumbo. Bumbo, 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 bum Eu acho muito bonito isso daqui de Sacar o bumbum junto com a caixa Nossa, maravilhoso Vai crescendo devagar também Eu acho muito bonito isso Bonito o groove aí com a caixa Tá, essa aqui tá de boa Frase curtinha, paradido invertido Direita, direita, esquerda, bumbo Daí bumbo, direita, esquerda Bumbo, direita, esquerda Tá Bem tranquila essa Olha o tribal Ai Coração Vamos começar com essa aqui Bumbo, bumbo, direita, esquerda Bumbo, bumbo, direita, esquerda Bumbo, direita, esquerda Direita, esquerda, direita Agora o bicho vai pegar Ô moleque, viu Pelo amor de Deus Ixi Eu acho que é isso daqui Vai começar no A do tempo 1 Então Fechou? A gente vai fazer Direita, esquerda, direita, esquerda Quatro notas Bumbo, bumbo Aqui entra um link muito bom Que eu gosto de usar, tá Que é o Direita, esquerda, junto Direita, esquerda Direita, junto Com o chimbal Fechou? Isso aqui é maravilhoso Aí ele começa com isso Fechou? Logo eu passo a direita Junto com o chimbal Esquerda no surdo Bumbo, bumbo Direita, esquerda Bumbo, bumbo Direita, esquerda Aqui a gente vai repetir o link do começo Bumbo Flã Aí direita no surdo Esquerda E direita no chimbal Com o bumbo Fechou? Até essa parte aqui Ó Tá? Logo após esse chimbal Esquerda no surdo De novo Tá? Bumbo, bumbo Direita, esquerda No surdo Bumbo E aqui a gente vai fazer o Flã accent Que é esse rudimento aqui ó Flã com a direita Fraca, esquerda Forte Direita, esquerda E aí fica repetindo isso Pra estudo ó Vamos fazer aqui Só que o que que acontece? A gente vai antecipar com o bumbo Bumbo Flã accent Aí a gente não vai fazer Bumbo e Flã accent De novo Já volta com o bumbo Na cabeça do próximo Então Fechou? E aí conta Uma vez no surdo Que aí o bumbo até 7 Uma vez no tom 2 E duas vezes no tom 1 Fechou? Pra finalizar a gente faz 4 notas no tom 1 Com o bumbo na primeira Ok? Aí 4 notas no tom 2 No surdo 1, 2, 3, 4 Bumbo, bumbo Caixa com prato E aí vai pro final Logo eu posto a caixa com prato Bumbo, bumbo Esquerda no tom 2 Direita no rádio Com o bumbo Esquerda, direita no surdo Bumbo E caixa com prato Pra finalizar Frase gigante Acompanha comigo aqui Devagar inteira Bora lá Acompanha comigo aqui Acompanha comigo aqui Bora lá Essa é bonita também hein Que isso Vamos ver de novo Caraca, muito bom Bora lá Vai Foi 2 minutos de vídeo Já tem quase 50 minutos de gravação Essa aqui ficou bonita também hein Bora lá Começa com o bumbo, bumbo, flã Bumbo, bumbo, flã Tá tudo em fusa tá Daí bumbo, bumbo Direita, esquerda E aí a gente vai começar o outro rudimento Tá então ó Ok Aí vai começar Direita, esquerda Esquerda, direita Que é o paradido e no arde Ok Aí esquerda na caixa Logo após Esquerda na caixa Bumbo Direita, esquerda Direita com bumbo Esquerda, direita Bumbo Caixa Na esquerda Na esquerda Direita Esquerda na caixa Fechou Ó Logo após A última esquerda Bumbo, bumbo Direita, esquerda Bumbo, bumbo Direita, esquerda Bumbo Caixa Com o prato Fechou Inteira Devagar Hum Isso aqui é bonito, hein O surdo e o cuchibau, hein Hum, bonitão Vai lá Tô cansado já, hein Aí eu gosto, hein Eu não tenho um segundo de paz Meu Deus Foi dois minutos e meio de vídeo Eu não vou até o final não, galera Pelo amor de Deus Tô uma hora gravando já Ou ele errou, hein Sei lá Não sei Tá, vou tirar essa Vai, vamos O que eu entendi Foi isso daqui, tá Começa aqui, ó Direita, esquerda Direita, esquerda Daí bumbo Direita, esquerda Direita, esquerda Direita Bumbo Esquerda, direita Com bumbo Esquerda Tá Então, ó Fechou Logo após essa esquerda Na caixa Bumbo Bumbo Direita, esquerda E aí direita No cimbal Esquerda na caixa Bumbo Esquerda na caixa Com o cimbal Olha que engraçado Olha que engraçado Fechou Tá Logo após essa esquerda Junto com o cimbal Bumbo Direita, direita Esquerda Bumbo Bumbo Direita No surdo Junto com a esquerda No cimbal Bumbo Bumbo Tá Acompanha comigo Devagar Vamos lá Ok Ok Ai Essa foi o tretinho Vamos lá Próximo Você me cocheia com flan De boa, né Tá bom, né Tã Vai fazer outra Pô Tá de boa Já vimos uma frase assim Quer ver? É Eu não vou pegar essa Porque É Quer ver? Ah, tá bom Errou de novo É isso Errou duas vezes Ó, errou Errou uma vez Eu deixo passar Errou duas Acabou Essa foi a análise Do Nathan Novaes Muito obrigado Por ter chegado Até o final Nathanzinho Você é top Mano Toca muito Cara Espero que você Que assistiu Tenha aprendido Bastante Ideias aí Pra usar Nas suas viradas Se você quiser Dominar O gospel shops Mesmo Usar os rudimentos A seu favor Pra criar viradas Como essas Aqui Primeiro link Na descrição Pra você conhecer O 50 viradas 2.0 Que é o meu Método definitivo De criação E aplicação De viradas Na bateria Fechou? Não esquece De se inscrever No canal Ativar o sininho Pra você ser avisado Sempre que essa aula sair Deixa o like Pra fortalecer o canal E comenta Quem que você quer Pra o próximo vídeo Fechou? Muito obrigado Espero ter chegado Até o final Vejo você No próximo vídeo Tchau